Boa noite, Bruno! Obrigado por assistir! No final só eu e você Tô passando agora A gente não continua Tô passando por a hora Caminhando junto Tô passando agora A gente não continua Tô passando agora Tô passando por a hora Um tempo na pancada Virados de montada Um tempo na pancada Virados de montada Quero saber Já vai Eu vou cuidar De mim Quero saber Eu quero quem pra dividir Gostar de quem gosta de mim Gostar de quem gosta de mim Que não vai Eu vou te arem Eu vou te arem Obrigado.